A televisão tem um papel fundamental, tanto é que se a gente vê as grades de todos os canais de agronegócio no país, as grades cheias. Obviamente esse bom momento da pecuária incentiva ainda mais a realização de leilões. Eu acredito um crescimento no mínimo de 10% no número dos eventos para esse ano de 2020. Crescimento esse que deve se estender ainda mais para o ano que vem, para 2021. A internet chega para complementar e facilitar ainda mais toda essa informação. É a tecnologia, em tudo como todos os setores, a internet vem com um papel fundamental de modernização e de ampliação dessa ferramenta de comunicação. Não é diferente no agronegócio. Ela já chegou no agronegócio e obviamente vem também para contribuir muito para a pulverização dessas informações de uma maneira instantânea.